Ciênciação, mostra de ciências da educação básica. Olá, participantes da primeira mostra Ciênciação. Eu sou Suzana, sou professora do Instituto Federal Catarinense Campos Avançado Sombrio e hoje vim até aqui para comentar o template dos resumos para submissão do seu trabalho na amostra. Então, vamos lá! Para acessar o template, que é o modelo que contém as normas do resumo, você vai acessar o site da amostra que está na descrição deste vídeo. Vá para a aba Submissão de Trabalhos e faça o download do resumo. Ele está disponível nas versões editáveis e também em PDF. Observe que o template solicita que você selecione o nível de ensino dos alunos participantes da equipe. Os trabalhos podem ser inscritos no nível fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, fundamental 2, do sexto ao nono ano e o ensino médio. Lembre-se que, de acordo com o regulamento, a equipe deve ser formada por alunos de um mesmo nível de ensino. O segundo passo é indicar qual a categoria que o seu trabalho se encaixa. Lembre-se que ele pode ser um estudo de caso, uma demonstração, o diagnóstico de algum problema, a proposta de uma metodologia, de algum processo ou técnica que seja inovadora e ainda pouco divulgada. Sua equipe pode ainda desenvolver protótipos ou produtos. Qualquer uma dessas possibilidades é bem-vinda. O que importa é participar. Voltando às categorias, observe em qual delas o tema do seu trabalho se encaixa melhor. As opções são as tecnologias assistivas, o empreendedorismo, as tecnologias sociais ou o tema livre. Observe que há uma descrição de cada categoria no template. Mas, se você ainda tiver dúvidas, assinale a que você considera mais próxima do seu tema. Agora, vamos entrar na elaboração do resumo propriamente dito. Começamos com o título do trabalho e os participantes da equipe. Observe o modelo em preto e o detalhamento da formatação em vermelho. Lembre-se que, entre os participantes, o nome dos alunos vem na frente, preferencialmente em ordem alfabética, e do orientador ao final. Caso a equipe tenha um participante externo, identifique-o também, antes do orientador e após os alunos. Se você ficar com alguma dúvida, o box em azul mostra um exemplo formatado para você. Na seção Apresentação do Problema, seu objetivo será apresentar o problema que envolve o trabalho. Para definir esse problema, você pode utilizar argumentos que demonstrem por que ele é importante e qual área ou áreas do conhecimento ele está vinculado. Você pode indicar ainda experiências similares que já foram desenvolvidas e, se for o caso, apresentar dados sobre o tema. A seção seguinte visa apontar o objetivo do trabalho. Você pode optar por apresentar apenas um objetivo geral ou, se preferir, indicar ainda objetivos específicos que detalham melhor o que você pretende alcançar com o desenvolvimento do trabalho. O próximo passo na construção do resumo é a indicação da metodologia utilizada. É um espaço em que você deve expor os materiais e os procedimentos utilizados para atingir o objetivo do trabalho. A metodologia permite que o leitor do resumo compreenda como o trabalho foi feito. Após a metodologia, você vai se focar na apresentação dos resultados, sejam eles parciais ou finais. Descreva os resultados obtidos e, se você necessitar incluir tabelas e figuras, o modelo está inserido no template. Consta ainda como fazer as citações. Sugerimos que você deixe o último parágrafo para as conclusões sobre o trabalho, destacando os resultados obtidos e a importância de ter vivenciado essa experiência. Caso você tenha feito referência a alguma obra ao longo do texto, artigo, livro, site, legislação, entre outras, inclua uma última sessão com o título Referências Bibliográficas. O template tem alguns exemplos de como fazer o referenciamento das obras. Está pronto o seu resumo! Parabéns! Agora é só salvar o arquivo em PDF e submetê-lo no site do evento. Para ver os passos da submissão, acesse o nosso outro tutorial, passo a passo das inscrições, disponível no site da amostra. O link para acessar está aqui na descrição deste vídeo. Mais informações você pode obter no site ou consultando o regulamento da primeira amostra Ciência-Ação. Muito obrigada!